Você não pediu para Deus falar contigo? Ele te trouxe aqui para falar ao teu coração. No livro de Salmo 40, versículo 1, diz assim, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Hoje Deus manda dizer, acalma o teu coração, eu estou cuidando de tudo. Se a resposta ainda não chegou até você, é porque eu estou trabalhando para que chegue o melhor. Portanto, apenas confia. Salmista Davi dizia, esperei com paciência. Nós precisamos ter paciência quando se diz a respeito esperar o tempo do Senhor. Às vezes queremos até passar na frente de Deus, e não é isso que Deus tem para você. Acalma teu coração, porque estou eu chegando com a tua vitória, diz o Senhor hoje. Senhor meu Deus e meu Pai, vai entrando com a tua providência na vida desta pessoa que chegou aqui, Senhor. Sabe Deus, em nome de Jesus. Ela está preocupada porque aquilo que ela tem pedido ainda não chegou até ela. Mas hoje a tua palavra está mandando ela esperar mais um pouquinho, porque a vitória está chegando. Deus haja na casa desta pessoa, nas necessidades dela. Eu não sei o que ela está pedindo. Talvez seja uma cura, uma porta aberta, restauração. Talvez ela esteja pedindo algo, Senhor, que é em particular contigo. Deus entra com a tua providência na vida desta pessoa, fazendo ela confiar, fazendo ela descansar o coração dela, crendo que no tempo certo a resposta virá a Deus. Eu oro e agradeço e creio em nome de Jesus no que o Senhor vai fazer na vida desta pessoa. Vai nos comentários, diga o seu nome, sua cidade. Dê o seu like. E se inscreva no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias eu estou aqui. E a cada dia, Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.